A Polícia Civil de Piracicaba prendeu um empresário de 32 anos, suspeito de ser o mandante do assassinato de um morador da cidade. A motivação do crime teria sido uma dívida de 10 mil reais. Vamos conversar com a Letícia Alves, que acompanhou o caso e tem outras informações. Olá Letícia, boa noite pra você. Boa noite Senna e pra quem acompanha o Ban Cidade, segundo a Polícia Civil, Kleber Mendes, que foi a vítima e deixou o homicídio, foi atraído para uma área rural aqui da cidade, mas acabou caindo em uma emboscada. Ao perceber que ele seria morto, ele correu até um sítio, invadiu uma residência pedindo por socorro. Mas ele foi alcançado pelo executor, que disparou várias vezes contra ele com uma arma de fogo, mesmo com o proprietário do imóvel que foi invadido, pedindo, implorando, para que ele não fizesse isso dentro da casa dele e na frente da família dele. A polícia descobriu durante as investigações que Kleber e um outro indivíduo trocaram cheques com um empresário que também atua como agiota. O outro indivíduo acabou preso na fronteira com o Paraguai com 200 quilos de maconha. Após isso, o Kleber passou a ser cobrado constantemente pelo empresário. A polícia concluiu então, após as investigações, que este empresário, que atua como agiota, foi o mandante aí deste assassinato. Foi decretado uma prisão temporária. Ele foi preso quando chegava na sua empresa, no bairro Jardim Glória, aqui na cidade de Ipiracicaba. Foram cumpridos também três mandados de busca e apreensão. Um destes mandados foi na casa deste empresário, onde foi encontrado aí uma pistola calibre 380 e munições, que são semelhantes aí aos projéteis que foram encontrados no corpo da vítima. O homem de 32 anos vai responder por homicídio quadruplamente qualificado por motivo torpe, mediante promessa ou recompensa com traição e emboscada, dificultando aí a defesa da vítima. Ele segue então em prisão temporária e amanhã ele vai até a sede do DEI, que aqui na cidade de Ipiracicaba, prestar depoimento, Sena. Obrigado, Letícia, pelas suas informações.